É isso aí, boa viagem! Beleza, tem caminho nublado, seis e meia da manhã. Aeron, segundo dia, bora para a água, ver se o caiaque é bom mesmo. Falta e se fecha naia, viu? Que vamo! Vamos embora. Meu viagem lá de errado de novo. Meu Deus tá tranquilo. Tô meio de mal. Tô meio de mal. Caraca, a água tá clarinha. Clarinha. Parece que eu tô do alto, parece que eu tô num ônibus. Não tem que ter que ir? É barato, esse aqui. E aí Ajudou pra caramba hoje aqui, ó Parado aqui, tirando fotos, esperando o outro E aí E aí E aí E aí E aí E aí, rodadinho. Muito choro Esquece os problemas Esquece os problemas daqui É boa Tomada de linha boa É uma pescada, eu acho Vamos Usar ela Vamos lá G de Z metal Z Ela mesmo Vamos por aí Eita papai A dutinha É outra Ah soltou Eita papai Vá 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 E aí Chegando o ventinho 10h15 da manhã Bora Tem que trabalhar Sai fora A gente vai ter chegado Pra salvar aqui A luz tá salvo Tá ruim não, né? Valeu Vamos voar pra casa Mito isso aqui, né? Deixa eu ver o carro ali Se tivesse uma rampa Tem que sair lá, seguir tudo Vamos pra cá Vamos voar ali Vamos voar ali Vamos embora É isso aí, o Niterói é muito bom Tinha um pra casa agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é que? Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.